Olá, bom dia, sou Priscila Cunha. A partir de agora nós vamos acompanhar juntos as atividades do Parlamento Mineiro nesta manhã. Nós vamos começar pela reunião de plenária, reunião extraordinária desta manhã, que acaba de ser aberta. Na pauta de hoje, um projeto de resolução que prorroga o estado de calamidade pública em Contagem e Piranga, na Zona da Mata. Vamos acompanhar. O deputado Charles Santos, segundo a secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, segundo o turno. Os projetos de lei nº 420, 2019, na forma do substitutivo, na forma do vencido em primeiro turno. 1033, 2019, 2767, 2021, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno. E 2837, 2021, na forma do vencido em primeiro turno. E, em primeiro turno, os projetos de lei nº 5.117, de 2018, na forma do substitutivo nº 1, com a emenda nº 1. Com a emenda nº 470, de 2019, na forma do substitutivo nº 1. 2.515, 2015, 2021, na forma do substitutivo nº 1. 2.730, de 2021, com a emenda nº 1. 2.972, de 2021, com a emenda nº 1. 3.038, de 2021, na forma do substitutivo nº 1, com a emenda nº 1. E 3.297, de 2021, na forma do substitutivo nº 2. Este prejudicando o substitutivo nº 1. Anunciada a discussão, em primeiro turno, do projeto de lei 3.386, de 2021, e, tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra, para encaminhar a votação da matéria, o deputado Antônio Carlos Arantes, após o que é o substitutivo nº 2, submetido à votação nominal e aprovado, prejudicando o substitutivo nº 1, ficando, portanto, aprovado, em primeiro turno, o projeto de lei 3.386, de 2021, na forma do substitutivo nº 2. A seguir, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado, em primeiro turno, o projeto de lei nº 3.506, de 2022, na forma do substitutivo nº 1, Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convoca os deputados e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 8, às 9 horas e 30 minutos, às 10 horas e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também, de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião, este ato, senhor presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a segunda parte da reunião com apreciação da matéria constante da pauta. Votação em turno único do projeto de resolução nº 185, de 2022, da mesa da Assembleia, que reconhece a prorrogação do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 nos municípios de Contagem e Piranga e da outras providências. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, passou o projeto a tramitar em turno único, nos termos da deliberação nº 2.781, de 2022. Nos termos do inciso 4, do artigo 3º da referida deliberação, a presidência designou o relator da matéria, o deputado André Quintão. Indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o relator, deputado André Quintão. A prefeita do município de Contagem, que já teve reconhecido até 31 de dezembro de 2021, por resoluções deste parlamento, o estado de calamidade pública decretado para os fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal 101, de 2000, em razão da pandemia de Covid-19, solicita agora o reconhecimento de sua prorrogação até 30 de junho de 2022, nos termos do Decreto Municipal nº 450, de 30 de dezembro de 2021. Por sua vez, o prefeito do município de Ipiranga, que também já teve reconhecido até 31 de dezembro de 2021, por resoluções desta Assembleia, o estado de calamidade pública decretado para fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal 101, de 2000, em razão da pandemia, solicita reconhecimento de sua prorrogação até 31 de dezembro de 2022, nos termos do Decreto Municipal nº 3.730, de 9 de março de 2022. Diante do exposto, somos, pela aprovação do projeto de resolução nº 185-2022, em turno único, na forma apresentada, esse é o parecer. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Solicito às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges, pois iniciaremos as votações na manhã de hoje. Estamos votando o projeto de resolução nº 185-2022. Em votação, o projeto? Em votação? Os deputados votam neste momento o projeto 185-2022. É um projeto de resolução, tramita em turno único, e ele prorroga o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 nos municípios de Contagem, na região central, e Piranga, na zona da mata. As prefeituras podem decretar esse estado de calamidade pública ou pedir a prorrogação para tomar medidas emergenciais, no caso da pandemia, por exemplo, para decretar a quarentena, o fechamento de rodovias, a instituição de barreiras sanitárias, contratação de pessoal, mas para que os municípios não sofram as restrições impostas pela lei de responsabilidade fiscal, a Assembleia precisa reconhecer esses decretos. É o que é feito agora. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação? Os deputados continuam votando o projeto de resolução 185-2022. É um projeto que tramita em turno único. Ele prorroga o estado de calamidade, tanto em Contagem, na região central, quanto em Piranga, na zona da mata. Quando a Assembleia faz esse reconhecimento de prorrogação do decreto de calamidade pública, os municípios passam a ter ampliado a autonomia financeira e administrativa e tem, com isso, a suspensão de prazos e limites que são fixados pela lei de responsabilidade fiscal. Para embasar essa análise da Assembleia, claro, os prefeitos encaminham aos deputados a justificativa explicando a necessidade desse estado de prorrogação. Em Contagem, o estado de calamidade pública estava, desde o dia 31 de dezembro, vai até 30 de junho de 2022, e em Piranga até 31 de março. Votaram sim, 40 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 8 deputados. Votou em branco um deputado, portanto, está aprovado o projeto de resolução número 185-2022. Passamos, então, ao parecer de redação final. A presidência designa relator, deputado André Quintão, para emitir o parecer de redação final do projeto de resolução número 185-2022. Indaga de vossa excelência se está em condições. Sim, presidente. Com a palavra, o relator deputado André Quintão. Opino por dar a proposição à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. A presidência vai submeter o parecer de redação final do projeto de resolução número 185-2022, a votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges. Por favor, deputadas, deputados, acessem a plataforma. Vamos votar o parecer de redação final. Em votação. Lembro a todos que faremos em uma única chamada de 45 segundos. Portanto, atenção aos parlamentares para que possam, dentro do tempo, votar o parecer de redação final. Bom, já votado o projeto de resolução 185-2022, já aprovado, os deputados agora votam só o parecer, o texto final desse projeto. O projeto de resolução 185-2022 é de autoria da mesa da Assembleia, tramitou em torno único e ele reconheceu a prorrogação do estado de calamidade pública em função da pandemia de Covid-19 nos municípios de Contagem, na região central e Piranga, na zona da Mata. Contagem já estava com o estado de calamidade pública decretada até o dia 31 de dezembro. Passa até 30 de junho. 30 senhoras e senhores deputados votaram ou não. Duas senhoras e senhores deputados, um deputado votou em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução número 185-2022. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a presente reunião e convoca as deputadas e os deputados para reuniões ordinárias de hoje, às 10h e às 18h, nos termos de editagem de convocação, e para reunião ordinária também de hoje, às 14h, com a ordem do dia já publicada. A presidência esclarece que será necessário que as deputadas e os deputados ingressem novamente na plataforma, no Cileges, para a reunião extraordinária de logo agora, às 10h. Levanta-se a reunião. Bom, nós acompanhamos a primeira...